Quase 500 famílias moram aqui ao lado, na favela Santa Cruz, que é um local realmente que não dá qualquer tipo de dignidade, até eu diria. Uma situação de total precariedade para essas famílias e agora elas virão morar realmente num local digno. Um local com água encanada, com esgotamento sanitário, com a casa realmente com estrutura diferente dos barracos de lona que as pessoas habitavam. E habitam ainda até o dia de hoje, estão muito se mudando agora nesse momento. Então é sempre um motivo de muita alegria para nós entregar e saber que essas pessoas realmente precisam. Estou muito feliz por ter saído do aluguel, vai mudar muito a minha vida, entendeu? Em muitas coisas, financeiramente, eu só tenho a agradecer e dizer que não tem palavras para isso que está acontecendo. A vida de cada um que está aqui sendo contemplado, né? Com sua casa, sua moradia própria. Dia de alegria para essas famílias, de satisfação para nós também que vivemos, vivenciamos cada passo dessa obra e hoje aqui sendo entregue, sendo realizado esse sonho para essas famílias. E nós cumprindo também o planejamento da gestão, que era entregar 10 mil unidades habitacionais nos primeiros cinco anos. Nós temos um compromisso aí de mais 6 mil unidades. Já assinamos ordem de serviço e 3.500, então estamos próximos de bater essa meta.